O STJ confirmou a condenação do Google Brasil e considerou legal a ordem judicial que determinou a exclusão de um blog com um conteúdo danoso a terceiro. A decisão é da terceira turma. A ação foi ajuizada por uma ex-prefeita de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e ex-deputada federal de família com tradição na política potiguar. Ela pediu para retirar do ar uma página de internet com conteúdo ofensivo contra ela e os familiares e queria também a identificação do responsável pelo blog. Em primeiro grau, o juiz determinou a suspensão do endereço eletrônico com multa diária de mil reais em caso de descumprimento. A página foi retirada da internet pelo próprio usuário, que era anônimo. O Google apelou sustentando que não seria possível monitorar a reinserção do conteúdo na rede, mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte negou a apelação e disse que caberia ao Google garantir que tal site não venha ser novamente ativado de maneira anônima. Ao analisar o recurso do provedor, a relatora, a ministra Nancy Andrigue, destacou que o STJ tem adotado a tese da responsabilidade subjetiva, segundo a qual o provedor torna-se responsável solidariamente com aquele que gerou o conteúdo ofensivo se, ao tomar conhecimento da lesão que a informação causa, não tomar as providências necessárias para a remoção. Ainda segundo a ministra, o Marco Civil da Internet considera o provedor responsável por conteúdo gerado por terceiro a partir da data do descumprimento da ordem judicial. A turma acompanhou o voto da relatora negando o recurso do Google.